Numa terra distante, uma jovem queria fazer parte da Guarda Real. Eu sou Jane, cavaleiro da Guarda Real. Essa jovem tinha um fiel ajudante. E os dois juraram defender o reino com valentia. Admita, a vida sem mim seria um tédio. Você vai conhecer essa história. Jane e o Dragão. Fins de semana, 11 da manhã. Fins de semana.